Vou começar com você, Gustavo. Conta pra gente, por favor, secretário, o que foi o resultado dessa reunião? Qual era o objetivo do governo de Minas se reunindo hoje aqui no Ministério da Fazenda? E o que sai de resultado desse encontro dessa terça-feira? Bom, a gente veio aqui aprofundar na proposta que foi apresentada pelo presidente do Senado, em que envolvia uma discussão profunda entre o Tesouro Nacional e o Estado de Minas Gerais. Ali foi proposto federalização de empresas, foi proposto uma redução de endividamento do Estado, proposto ativos que a União tem contra, desculpa, a favor do Estado de Minas Gerais. Então, todo esse processo exige uma discussão técnica. E também, aqui, a gente perguntou ao secretário do Tesouro Nacional sobre a questão de o Ministério da Fazenda assinar com o Estado de Minas Gerais e a interveniência da Assembleia Legislativa um pedido de lação de prazo ao STF. Nós fizemos esse pedido e, hoje, eles não tiveram condições de nos esclarecer se vão ou não assinar. Então, é importante deixar claro. O Ministério da Fazenda ainda não tem uma resposta com relação a isso. O Estado de Minas não pode esperar. Nós temos uma questão de prazo definido pelo STF. Não é o Estado que está definindo, não é o Poder Executivo de Minas Gerais que está definido. E, sim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, até o dia 20 de dezembro, vale as regras do regime de recuperação fiscal. A partir do dia 21, não estamos mais amparados por essa regra. Então, a gente tinha que buscar junto ao STF essa dilação. Mas, como o Ministério da Fazenda não entendeu, até o momento, não vai se pronunciar contra isso, nós, então, teremos que fazer peticionamento somente por parte do Estado de Minas Gerais com a ajuda do presidente da Assembleia Legislativa. Então, a partir desse momento, agora o governo de Minas vai buscar a Assembleia Legislativa para assinar esse pedido. Como é que está a conversa com os deputados? Os deputados concordam com que não há mais esse tempo para esperar, que vão entrar com esse pedido também junto com o governo de Minas no STF? Olha, a Assembleia tem sido solidária com o governo do Estado, tem entendido a necessidade de continuar a tramitação dos projetos que tratam do regime de recuperação fiscal. Tanto é que o projeto de lei que trata da adesão ao regime ficou pronto hoje para ordem do dia em plenário. E o projeto que trata do teto de gastos, que é complementar ao projeto do regime de recuperação, deve também ficar pronto para o plenário até o final dessa semana. Então, a Assembleia tem sido solidária com o governo e tem entendido a necessidade de continuarmos com a tramitação, mesmo com esta nova negociação acontecendo. O que acontece é que surgiu, criou-se, obviamente, na Assembleia, um sentimento de que o Supremo pode nos dar uma dilação de prazo para a votação em plenário da adesão ao regime. Viemos hoje aqui, já estávamos provocando o Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional, desde o dia em que demos o aceite na proposta do Presidente do Senado, para que viéssemos aqui tratar também da possibilidade do governo federal assinar conosco esta proposta ao Supremo Tribunal Federal pedir na dilação de prazo. Saímos daqui hoje, semana passada havia sido agendada uma reunião, eles desmarcaram de última hora, viemos hoje e saímos daqui sem o aval, sem um assento do governo federal de que estará conosco nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal. O que resta a nós do Estado, para cumprirmos aquilo que temos combinado com a Assembleia Legislativa e com o Estado de Minas Gerais, é continuaremos fazendo todo o nosso esforço. Vamos ao Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado, com a assinatura também do Presidente da Assembleia, para pedirmos a dilação de prazo, para não sermos obrigados a votar adesão ao regime até o dia 20 de dezembro. Óbvio que, sem a participação de pronto, de início, do governo federal, credor de uma dívida de R$ 160 bilhões neste pedido, a gente acha que isso fica um pouco fragilizado, mas seguimos confiantes e vamos continuar trabalhando. Em paralelo, a gente espera que a Assembleia continue trabalhando a tramitação dos projetos, porque se o Supremo não nos der a dilação de prazo, nós teremos que votar adesão ao regime e entregá-la ao governo federal até o dia 20 de dezembro, sob pena de termos que pagar, no dia 30 de dezembro, R$ 500 milhões e só nos três primeiros meses do próximo ano, R$ 900 milhões por mês. Nos três meses. Nos três meses, perdão. O que é algo complicadíssimo para um Estado, que não é segredo para ninguém, que vive uma realidade duríssima com as suas contas. Só repete para a gente, por favor, os valores. Então, quanto que o governo vai ter que pagar caso esse regime não seja aprovado e caso o STF também não tenha esse entendimento a tempo do dia 20? Dia 30 de dezembro, nós teremos que pagar R$ 500 milhões e, nos três primeiros meses, mais R$ 900 milhões. Algo que o Estado, obviamente, tem dificuldade de cumprir em paralelo às demais obrigações que temos. Pagamento de salário em dia de servidores, cumprimento de pagamento de prestação de contos de fornecedores, índices constitucionais, repassa aos municípios, acordos feitos com o município, com o poder judiciário sobre dívidas contraídas em gestões anteriores. Enfim, tudo isso corre o risco se não aderirmos ao regime e se não tivermos a dilação de prazo do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho importante a gente colocar é que o governo do Estado está fazendo de tudo para dilatar o prazo, para fazer caminhar essa nova proposta que surgiu agora ao longo do caminho ou aos 49 do segundo tempo, mas o que a gente não pode é brincar com o prazo que foi imposto pelo Supremo. Então, mesmo, infelizmente, sem a participação e anuência do governo federal, o governo do Estado amanhã entra com a petição, com a assinatura do presidente da Assembleia também, lá no Supremo, para pedir a dilação de prazo. Agora, secretário, conta para a gente, teve um assunto essa semana que era sobre um dinheiro que o governo tinha nas contas e que foi revelado pelos servidores, cerca de 24 bilhões de reais, e que muitos servidores disseram que, diante desse dinheiro que estava em conta, o governo de Minas não teria tanto impacto, assim, caso não aprovasse esses projetos, não entrasse com esses pedidos até o dia 20. Explica para a gente se, de fato, é isso, se o governo tem dinheiro em conta, se o governo tem dinheiro para pagar isso e qual é o impacto, como o próprio secretário Gustavo falou para a gente. É, vamos lá. Primeiro, é importante dizer que ele se basear no relatório do TCE e esquecer de colocar algumas partes que estão no relatório, que são, por exemplo, as despesas vinculadas. Quando você tem um saldo contábil, é igual ao seu saldo de conta corrente. Você tem algumas vinculações, vai pagar o aluguel, a escola do filho, o combustível do carro, enfim, você tem aquelas, só que o Estado tem vinculações mesmo, quais sejam, índices condicionais, saúde, educação, eu tenho que pagar acordos judiciais. Então, só tirando desses vinculações, está claro no relatório do Tribunal de Contas do Estado, que não foi citado por esses servidores, está claro, vou deixar isso muito claro, está claro no relatório do Tribunal de Contas do Estado as vinculações. Então, dos 23 bilhões que eles citam, 13 bilhões são vinculados. E os outros 9 bilhões, o que são eles? São quando, por exemplo, vou dar um exemplo, você tem que pagar o 13º este mês. No dia 18, nós iremos pagar, ah, sem parcelamento, e isso como é que funciona? Você não paga um 13º de CMS, um 13º de IPVA. Você começa a acumular desde janeiro. Então, você provisiona, o que a gente chama de provisionamento todo mês, para não ocorrer o que ocorreu no passado, de parcelar o 13º. Então, você, que é o correto se fazer, você provisiona. Então, quando aquele relatório surgiu, eu tinha lá 3 bilhões de reais, dos 9, 3 bilhões de reais provisionados do 13º. Também esqueceu de falar que eu tinha uma folha. para pagar, que custa quase 4 bilhões de reais, que estava dentro desses 9 bilhões. Também esqueceu de falar que tinha o custeio do Estado, que o Estado tem que funcionar. Eu tenho que colocar gasolina nas ambulâncias, nas viaturas, tenho que ter merenda escolar. Então, todo esse esquecimento, que me estranha bastante, isso não foi discutido. Então, assim, me parece um pouco fora de propósito, um Estado ter recurso em caixa e estar com dificuldade para dar aumento para o servidor. Então, ele não dá aumento porque ele não quer dar aumento para o servidor? Foge um pouco a compreensão, argumentos como esse, que, mais uma vez, foi falado só uma parte do relatório do Tribunal de Contas do Estado. Está bem claro, no relatório do Tribunal de Contas do Estado, quais as vinculações existentes. E a diferença, a gente colocou aqui, são provisionamentos necessários para uma boa gestão de caixa, para não deixar acontecer o que aconteceu no passado, em que você avisava que ia pagar no décimo dia útil e não vinha o salário, vinha no décimo quinto. Então, tem dois anos, quase três, aliás, mais de três anos que o salário é pago em dia exatamente por essas questões que a gente faz. Então, isso se chama gestão responsável de caixa, que é o que a gente busca fazer dentro do Estado de Minas Gerais. Música